E não é chave, esse anjo está aqui. Ei, tropinho, vou falar ali com eles. Não dá, desculpa aí, tropinho, desajou o auditivo. Eu troco o primeiro vídeo, mano, insanozão, não falo com o dia, não falo com o dia, quem não gosta e quem não fala com o dia, não sai do meu canal. Só deixa o like e se inscreve no canal aí, mano, é melhor dar demais, é muito mesmo. Primeiro vídeo, então, primeira meta, ser uma meta de 10 likes, e eu digo que não custa tanto, não custa tanto isso, não é, mano? Só 10, se fosse 30, eu custava, mas já é 10. O que é o povo? Fala com você, gente, opa, um barato de beco. Bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar, bora ruxar. Ruxar em cima do caba tá errado, mano. Desculpa, falei caba. Ruxar em cima de uma, não sei. Esse mesmo do vídeo primeiro. Não, meu, esse aqui não é o primeiro, esse aqui é o segundo, não é o mesmo, mas é o primeiro que eu vou postar no YouTube. Porque aquele lá era só de teste, pra ver se você sabe porque eu tive um bom medo, depois eu vou passar lá. Tchuk! Tchuk, 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 tchuk. Próximo vídeo aqui é o Coisa e Coisa e Fama. Tchuk! Gordinho aproveita pra passar. Não, meu nome no meu canal não é Gordinho, quem me chamar de Gordinho leva um tapa no pé do Kingo. Ah, não esquece de passar no canal do Domingos. É um YouTube que eu adoro assistir vídeo dele, muito legal. Passar lá no canal do Domingos FF. E John Games, John Games. Quem deixar salve aí no vídeo aí, eu vou dar salve no meu próximo vídeo. Esse vídeo vai ser hoje, eu vou postar três vídeos hoje. Então prepara. Nossa, se for derrota, não sei por nenhum. Porque eu quero perder mesmo. Eu quero ficar falando com vocês. Não pode ver até quando esse vídeo vai, se durou dez minutos. É que eu quero saber, não. Não quero saber de nada, não. Eu quero saber se o vídeo dura dez minutos. Ah, eu vou fazer vídeo curto algum dia. Aqui ó, põe. Aquela Pimba. É que o nome é Carapimba, que eu não boto o nome Pimba aí só pra... Eu só vou fazer isso pra dele, não. Ah não, tem uns o Carapimba. É, Carapimba, Carapimba, é minha... Aí eu pedi doido. Eu enrolo. Meu Deus, minha sado eu enrolo na minha esclava. Não tô assim, né? É que eu enrolo na minha esclada. e o outro é isso tá sem cinco minutos para perder não para perder não eu vou dar lá o nome do youtube espero muito do coração que todos vocês deixem o like se inscrevam no canal e não se esqueça de sinal de notificações se você bater mais de 10 likes quando eu tiver 100 inscritos vai demorar demais mas eu faço uma live agradecendo a todos todos que deixar um comentário mandando salvo eu vou mandar mas não pode mandar o telefone não cada aqui é um salvo cada aqui é um salvo para o meu canal vou ver lá o primeiro acaba não a primeira pessoa se inscrever no canal diga eu fui o primeiro tem que saber né tem que saber qual a hora que colocar gel e a hora que não colocar é eu acho que o meu nasıl e aí é que eu tô com muito pouca vida eu acabo tá me seguindo cinco de vida já foi sete minutos de 10 a partida vou usar sete minutos vou fazer dez minutos eu não sei se o gráfico é muito like quem não ganha like vai ganhar mas todo mundo ganhou ai viva 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 Pedro, Pedro, Manu, Pedro Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro, Pedro Valeu tropinha Tchau, beijos, abraços Até logo